O pezinho direito E aí você conta comigo, ó Um, dois, três E não fecha as portas Eu chego bem E não fecha as portas E não fecha as portas E eu ia juro, não, não E não fecha a minha é dia a dia E eu ia juro Vou invadir o teu mundo Ô bebê da tua água Eu gostei muito pra mim Me vejo amada, saudada Vou invadir o teu mundo Ô bebê da tua água Eu gostei muito pra mim Me vejo amada, saudada Eu gostei muito bem Dizia Bom trabalho, Dizia Gente, agora vai começar tudo de novo, tá? Luciano é realizando seus sonhos Ação do Laque Raio Sol Vocês do camarote não vai descer o meu Desce aí, Luan Desce aí, Luan Pessoal aí do camarote Desce aí, produção boa E não fecha as portas Não fecha as portas Ação do Laque Raio Sol Que eu invadir o teu mundo Foi invadir o teu mundo Eu vim aqui Não fecha o meu Eu gostei muito pra mim E não fecha o meu Desce aí, Luan Eu gostei muito pra mim Vou invadir o teu mundo Ô bebê da tua água Eu gostei muito pra mim Eu gostei muito pra mim Galeiro, Galeiro Ação dagga O pessoal que tá sentado, tem que bater palma pra gente que ele vai acabar a música, pra incentivar a aula. Agora esse final aqui, se o pessoal tá sentado, não bater palma pra gente aqui, ó, já sabe.